Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o seu giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-Pop. Eu sei que vocês amam o Fefo News, amam ficar informados toda semana, então pega uma coisinha gostosa pra comer, senta aí e vem comigo pra mais uma semana. Nesse vídeo a gente tem várias novidades, algumas boas, outras nem tanto, mas fica comigo até o fim. E se você gosta de K-Pop, não esquece de apoiar o conteúdo do canal, deixando o like, se inscrevendo, vem fazer parte da nossa comunidade, vamos crescer e chegar em mais gente, engaja com esse vídeo, comenta, compartilha, manda pra todos os seus amigos e eu ficaria muito feliz se você pudesse me seguir nas redes sociais também. Eu sou o Fefo Kairis em todas as redes e eu tô sempre postando bastante conteúdo de K-Pop pra vocês lá, belezinha? Além de várias fofocas da minha vida também. Então bora pro nosso giro de notícias. Nova integrante do Pixi. A última vez que a gente veio falar sobre o Pixi aqui no Fefo News foi pra informar a saída de duas integrantes do grupo, a Sep-Byo e a Ella. Agora, poucas semanas depois, tamo aqui pra falar sobre a adição de uma nova integrante. Isso mesmo, de acordo com a empresa All Art Entertainment, o Pixi está se reorganizando pra ser um girl group de cinco integrantes. A nova membro será a Hwang Hin-ji, que já é trainee da empresa, e ela vai estrear nos palcos usando apenas o nome de Hin-ji. E é esperado que essa nova formação do Pixi apareça já na tour europeia do grupo, que começa no próximo mês. A empresa não revelou nenhuma foto da nova integrante, só o nome dela mesmo. Mas eu acho que, muito provavelmente, a Hin-ji é a mulher misteriosa que a gente vê no final de Villain, o comeback mais recente do grupo. E se esse for o caso, a entrada dela no Pixi é uma coisa que já tá pautada há algum tempo e que não foi consequência da saída das duas integrantes. Então, vamos aguardar as novidades da nova formação do Pixi. Acidente no show do Mamamoo. O Mamamoo passou por um episódio bem desagradável durante o Incheon Airport Sky Concert K-pop Concert, que aconteceu dia 24 de setembro. Durante uma das performances do grupo, os fogos de artifício instalados no palco foram ativados bem próximos das meninas, o que fez com que uma das faíscas entrasse no olho da Wayne, que até tentou continuar performando, mas não tinha condição de fazer tudo isso com dor e com o olho fechado. A Wayne foi removida do show e o Mamamoo continuou se apresentando com três integrantes. Depois, a empresa da Wayne informou que ela foi levada pro hospital imediatamente e eles diagnosticaram ali que realmente teve uma lesão na córnea dela. No próprio Fan Café, inclusive, ela apareceu pra acalmar os fãs, disse que já tava bem e que a galera não precisava se preocupar. O Mamamoo deu uma rebolada ali e, com muito carisma e com muita presença de palco, conseguiu continuar performando só em três mesmo. E que perigo, né? Esse fogo dos palcos devia ter uma distância bem maior e bem mais segura do que realmente tem. É igual aquele meme, imagina se pega no olho. Pois é, pegou e não deu bom. Então, que as organizações levem isso em conta na hora de fazer essa instalação, né? E deixe uma distância bem mais segura, tanto pra quem tá em cima do palco, quanto pra quem tá embaixo. O stalker da Nayeon voltou. Pois é, por mais absurdo que pareça, o famoso homem que persegue a Nayeon tá na Coreia do Sul pro aniversário da Idol e tem divulgado suas intenções de se encontrar com ela. Isso preocupou muitos fãs, porque, caso você não saiba, a Nayeon tem um stalker que já é muito conhecido por todo mundo, que persegue ela há anos e ele é completamente obcecado por ela. Ele diz que tá apaixonado por ela, perdidamente, e ele acredita que é recíproco, que ela também sente coisas por ele e que a empresa do Twice, a JYP, não permite que eles se encontrem. E ele já causou muito. Ele já frequentou os mesmos espaços que o Twice. Ele já conseguiu o número de telefone particular das integrantes, começou a encher o saco. Tipo, ele já apresentou um perigo real pra pessoas ali. E isso já é de conhecimento tanto nosso, quanto dos fãs, quanto da empresa, quanto da Coreia. Tipo, todo mundo tá muito ciente que esse caso existe. Então, muitos fãs ficaram revoltados que ele simplesmente pegou um avião, desceu lá na Coreia bonitinho, como se nada tivesse acontecendo, completamente desimpedido, livre pra circular pelo país. E livre pra apresentar uma ameaça interna, novamente, pra pessoas que estão ali próximas. E dessa vez, quando procurada pela Export News da Coreia, a JYP alegou que já tá tomando as medidas cabíveis em vários departamentos. Ou seja, a gente espera que algo seja feito, né? Se as medidas vão ser tomadas em vários departamentos, então que a gente veja isso se resolvendo em vários departamentos, né? Que a gente consiga, de algum jeito, tirar ele da Coreia ou limitar essa circulação dele de algum jeito. Porque não é como se ele estivesse indo pra Coreia turistar, trabalhar, estudar. Ele tá indo lá na intenção de perseguir uma mulher coreana e de provocar terror psicológico nela. Então, assim, como que esse visto é aprovado? Sabe? Como que essa pessoa chegou lá? Se ele não vai turistar, se ele não é turista, se ele não vai estudar, se ele não vai trabalhar, se ele não tem família, se ele não tem nada. Então, como que uma pessoa, assim, tem permissão pra fazer essa viagem? Sabe? Nesse sentido do visa, de entrar, enfim. Nem sei se tem visa pra entrar do país que ele sai pra Coreia, mas que criem um visa que não deixa ele entrar. É isso. Enfim, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa história e confiar que a JYP tá fazendo tudo que pode e confiar também que a empresa consiga dar uma equipe de segurança boa pro Twice, que todo mundo fique bem, que todo mundo fique seguro. e que, tá, mesmo que esse cara não chegue perto da Nayeon, que a empresa de segurança garanta que ela vai ficar confortável e tranquila. Sabe? Tipo, mesmo com ele longe. A gente não quer que as meninas do grupo tenham que se preocupar com isso, sabe? Tipo, nem faz sentido. Olha isso, a gente é o fucking Twice e a gente tem que se preocupar com o maluco que tá vindo não sei de onde pra... Sabe? Não. Não. Desbende do Laboon. Essa já era uma nuvem que tava pairando sobre a gente há alguns meses e agora realmente veio. No último dia 22 de setembro, a empresa do Laboon informou que o grupo estará encerrando suas atividades indefinidamente e irá focar apenas em promoções solos. O grupo ainda vai ser listado como um dos artistas da empresa, mas cada uma das integrantes já tá em discussão com outras agências pra seguir carreira em seus contratos solos. Ou seja, meio que é um desbende silencioso. Então, o termo desbende não foi usado em nenhum momento, mas eles falaram que o grupo vai encerrar suas atividades por tempo indefinido e que cada integrante vai pra um lugar diferente. Então, os jornalistas tão até chamando isso de um desbende não oficial. Talvez a gente até veja um retorno do grupo lá na frente, mas parece que, no momento, isso tá meio difícil de acontecer. O Laboon é um grupo que chegou muito perto do sucesso quando teve o seu viral ali com o Journey to Atlantis e não deu certo. A gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso. Diversidade em Hype Boy do New Jeans. Que eu amo New Jeans e eu não perco uma oportunidade de vir falar sobre elas aqui, vocês já sabem. Mais recentemente, surgiu uma novidade que eu queria compartilhar com vocês. Só pra refrescar a memória, em Hype Boy, um dos singles de estreia do grupo, o New Jeans lançou vários clipes focados em diferentes integrantes e em diferentes narrativas. E em uma dessas narrativas, no clipe da Honey, especificamente, o interesse amoroso dela no final se revela uma garota. O clipe se encerra num aperto de mãos, então não fica muito claro se houve ali um interesse romântico ou se agora vai surgir uma amizade, mas já foi suficiente pra que a gente comentasse o quão legal é ver histórias assim num grupo que tá estreando agora. E recentemente, em entrevista pra Billboard, a diretora criativa do New Jeans, a Min Ridin, foi perguntada sobre o significado dessa cena, desse clipe, e se realmente teve a intenção de pautar um conteúdo LGBTQIAP+. E em resposta, a diretora disse o seguinte. O ponto principal dos videoclipes do primeiro EP do New Jeans são os relacionamentos entre uma pessoa e outra, em vez de simplesmente concentrar naqueles entre meninas e meninos. Em Hype Boy, a química desses relacionamentos foi episódica e revelada de maneiras diferentes. Em particular, eu queria transmitir a mensagem de que há beleza e virtude em amar e abraçar a individualidade de cada pessoa, em vez de fazer suposições sobre pessoas com preconceitos e estereótipos. Então, pela resposta dela, houve sim uma intenção de incluir um conteúdo mais diverso ali, o que eu acho muito legal, principalmente pra um grupo que tá começando agora e que tem tanta relevância como o New Jeans. Vamos falar sobre os lançamentos de K-pop, pra você saber o que acompanhar? Vale lembrar que as músicas que eu digo aqui estão na nossa playlist do Spotify, K-Pop Girls 2022, que você encontra abrindo o seu aplicativo e apontando a câmera pra esse código aqui do lado. O EXID faz o seu retorno de 10 anos dia 29 de setembro, amanhã mais especificamente. A Soul Gi faz o seu debut solo dia 4 de outubro. O Dreamcatcher volta dia 11 de outubro. E quem volta nesse dia também é o Mamamoo, então a gente tá com uma dobradinha no dia 11. E no dia 12 de outubro a gente também tem dobradinha, só que de solistas ex-integrantes do Ice One. Isso mesmo, no dia 12 a gente tem o debut solo da Chaeon e o comeback da Umbi. Já no dia 13 de outubro vem o comeback do Kepler. No dia 17 tem o comeback do Le Serafim e também do The Idol. Os dois voltam no mesmo dia. Olha só, a gente tá cheio de dobradinha no próximo mês. Vai ser um mês maravilhoso, cheio de lançamentos. E o Fefolios de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!